Música Queridos filhos e filhas, chegamos ao nono dia da novena. E você é chamado a insistir na oração. Filhos, vamos completar essa novena e pedir Senhor, eu preciso desta graça. Diga de novo, qual a graça que te fez começar este novenário? Insista no Senhor, que é o bom pastor, o Senhor das Santas Chagas. Quer dividir conosco? 0 operadora 41 3221 6060, dígito 1. Filhos queridos, vamos juntos para o nono dia da novena, perpétua do Senhor das Santas Chagas. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossas Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. O Senhor nos abençoa e mostra o seu amor em nossas vidas, permitindo que nós nos apropriemos de certas graças. Talvez, alguém esteja dizendo, a minha hora ainda não chegou. Tá bom, vai chegar. Escute esse testemunho de quem já pode louvar o Senhor, o que você fará amanhã. Escute lá. Eu sou Helena Cléria Lopes Soares, de Belo Horizonte, e eu vim dar um testemunho que eu recebi uma graça, que foi um milagre na minha vida, através do Padre Reginaldo Mazotti. Eu morava em Arcos, em 2009, e eu tive uma visão dupla. E quando eu tive uma visão dupla, me diagnostiquei com um tumor de hipófise. E quando eu cheguei ao médico, o tumor já estava muito grande, e eu tive que fazer uma cirurgia. E nessa cirurgia, ficou para me ter o médico falando que seria com bastante sequela. Mas eu sempre ouvinte do Padre Reginaldo Mazotti, um dos dias, eu dando uma limpeza na casa, e ouvindo a rádio, e deparei com ele falando que, ei, você aí que está com tumor na cabeça, você vai ser curada. E eu bati o joelho no chão e recebi essa graça para mim, eu tomei posse da graça. Foi através da fervorosa fé do Padre Reginaldo Mazotti, que eu fiquei curada. Faço um tratamento até hoje, mas eu louvo a Deus e agradeço muito. A Deus, a Jesus, a Nossa Senhora e pelo Padre Reginaldo Mazotti. Muito obrigada, Padre, e que outras pessoas tenham fé. A fé em Deus nos salva e nos fortalece de muitas as coisas. Muito obrigada. Evangelizar é preciso. Graça alcançada, graça testemunhada. Querido povo de Deus, obrigado a todos que, além de nos acompanhar, nos ajudam na obra evangelizar, é preciso. Rezando, intercedendo e fazendo a sua generosa colaboração. Muito obrigado. E eu divido com você este material de evangelização. Evangelizar é mostrar o rosto de Deus. Eu estava um pouco afastado de Deus, não resta dúvida. Mas a TV Evangelizou adentrou minha casa, entendeu? Jesus adentrou minha casa nesse período tão difícil. Ser presença de Deus na sua vida é o sentido da nossa missão. A TV Evangelizou para mim foi como aquele dia nublado, né? E de repente vem aquele sol e ilumina, né? Com toda a mensagem bela que ela passa. Ou naquela noite escura, e de repente vem aquela lua cheia, linda, e reflete, né? A entrada de Deus em meu coração, a entrada de Deus na minha casa. Para fazer a diferença e transformar vidas, evangelizar é preciso. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa. Os que nela entram. Os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nono dia da novena das santas chagas de nosso Senhor. Filhos, a novena não termina. Esse é o nono dia, mas amanhã já começamos um outro. O primeiro dia da novena. Porque nós acreditamos na novena perpétua. Porque as necessidades são muitas. Minhas e suas. Obrigado, Senhor, pela graça recebida. Obrigado, Senhor, por esta novena que concluo hoje. Que Deus os abençoe. E vamos juntos estar amanhã para um novo novenário. Até amanhã. E vamos juntos estar amanhã. Amém. Legenda Adriana Zanotto